O que conta mais é se a gente sabe usar o que tem ali dentro, né? Porque sala bonita a gente vê por aí tudo, né? Um monte de gente tem balanço, escalada. Eu oriento minhas famílias a alguns recursos específicos terem em casa, tá? E eu oriento, eu vou lá, olho onde é que vai ser colocado, como é que vai ser usado, acompanho tudo isso. Por quê? Ele também não pode ser comprado indiscriminadamente. Tipo, o pai vai lá, vê uma sessão de TO, vê o filho no pula-pula 45 minutos, 50 minutos. Aí ele fala, meu Deus, ele gosta, vou comprar um pula-pula pra ele em casa. A tendência é essa, né? E aí eu nem tô fazendo uma crítica aos pais, eu como mãe faria isso. Meu filho gosta, então eu vou levar pra casa, né? E daí por isso que tem que ser orientado, né? Porque não é o gosta, que daí vai entrar aquela auto-regulação. Porque o gosta, na integração sensorial, geralmente ele vem acompanhado de um estar, ele está se auto-regulando, né? Ele está tendo uma busca lá sensorial, né? Geralmente ele, quase 100% do tempo, ele vem acompanhado disso pra gente. Então quando a família senta e fala, olha, ele gosta muito disso, disso aqui, você já vai anotando lá pra avaliar aquele sistema. Então assim, o equipamento não é tão importante. Eu brinco com a minha equipe hoje, que eu falo assim, gente, quando eu comecei lá atrás, há mais de uma década, eu atendia sem brinquedo. O que vocês precisam de brinquedo, né? Que é uma bagunça o armário do brinquedo, né? Na terapia. E daí, porque se a gente sabe a técnica, sabe o que essa criança precisa, o brinquedo, ele entra muito como coadjuvante, né? Então aquele armário de brinquedo, aquele monte de equipamento, ele conta, mas não conta tanto. O que conta mesmo é a forma que você usa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí